Ai, meus eus, me deixa joguete pra lá Pode não, tem tanta gente pra tu zoar E nem me avisa quando acabar Não, tem tanta gente pra tu que põe 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 Nega, fecha a janela E não deixa tudo entrar Mas curva que fica de fora Não para até estourar Nega, toma do que é bom Nega, toma do que é bom Nega, toma do que é bom Hoje eu quero cuidar Nega, toma do que é bom Nega, toma do que é bom Nega, toma do que é bom Hoje eu quero descansar Nego eu nunca te digo E no morro eu nunca fui lá Malandro de condomínio Em chope eu tomo no bar Nega, toma do que é bom Nega, toma do que é bom Nega, toma do que é bom Hoje eu quero descansar Nega tu mato que bom, nega tu mato que bom, nega tu mato que bom, se quer que vai Dança a cara do mundo Banca o costume weil você quer descansar você quer descansar Nega do Matuqui